Hoje quero apresentar pra vocês a luminária com sensor. Basta encaixar na tomada. Tá vendo esse sensor aqui no centro? Ele acende automaticamente à medida que o ambiente escurece. Quando o ambiente está claro, ele fica desligado. E quando apaga a luz, ele acende de forma inteligente, deixando o ambiente super agradável e confortável para a mamãe e para o bebê.